O presidente do município de Coimbra anunciou durante a última reunião do Executivo que pretende renegociar o contrato leonino que existe entre a autarquia e as águas do Mondego. Um contrato, até para algum tempo, e que endures o município na obrigação de pagar um rumo superior a 4 mil metros públicos de águas por ano, que não precisa e que não consome, e que está no contrato, e que analisado por um não-jurista, por um bom caso, indicia pelo menos o contrato leonino. A questão reveste de alguma complexidade, naturalmente, o contrato que foi celebrado, mas que eventualmente vai ser necessário colocar em crise. Não é imaginável que o município esteja a pagar 17 milhões de metros públicos, comprovadamente, quando está a consumir mais de 12 metros públicos, ou de 7 milhões de metros públicos. em todo o caso, por isso foi o que na Assembleia Geral foi comunicado, a administração que ocasionasse o processo de trabalho de todo o dossiê, que se munisse e nos munisse da informação técnica e jurídica necessária para se revisitar o contrato e pôr as coisas em limites aceitáveis. Câmara de Coimbra, descontente com o contrato assinado com as águas do Mondego. Música 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 Música